O seu melhor amigo vai amar. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Bom, primeiramente a gente gostaria muito de agradecer aos eleitores, às pessoas que confiaram em nós, que mesmo sabendo que nós tínhamos partidos pequenos, tínhamos pouco dinheiro para a campanha, fomos audaciosos. Primeira vez uma mulher concorrendo à Prefeitura de Itapes, mas a gente carregou junto com nós um sonho, o sonho de fazer uma mudança, de colocar uma gestão feminina à frente da Prefeitura. Então essas pessoas que acreditaram, embarcaram nesse sonho junto com a gente, a gente agradece do fundo do coração. E agradecemos também aquelas pessoas que torceram por nós. E parece assim que a gente teve muito mais, muito mais, muito mais torcidas do que votos. Então todos os lugares que a gente chegava, eu continuo dizendo, nós tivemos muitos apoios, mas são pessoas que têm seu comprometimento. Itapes tem uma história, o EPP ou o EPDT, né? Então a gente audaciou, tentou fazer uma novidade, uma coisa diferente, ver, medir a temperatura, ver até quanto que as pessoas queriam correr esse risco de tentar vencer uma eleição. Mas as pessoas, elas votam e elas querem vencer, né? Não querem audaciar, não querem tentar. E foi só isso que aconteceu. Por todos os momentos diziam, a tua campanha foi a mais limpa, a tua campanha foi a mais honesta, tu respeitou a todos, tu foi a melhor nos debates, as tuas propostas, tuas e do Rafael Fernandes, são as melhores. Mas na hora de votar, as pessoas não votavam naquilo que pensavam e naquilo que queriam. As pessoas votavam por vencer, as pessoas queriam vencer a eleição. Eu fui prejudicada demais porque em todos os momentos falavam, a Evânia vai desistir. Eu tive que passar a eleição toda provando que eu não desistiria. E também os candidatos diziam, se votar na Evânia, vai estar dando a eleição para aquele. Se votar na Evânia, vai dar a eleição para aquele. Então as pessoas ficavam com medo de aquele, que não era o que elas queriam, vencer e acabavam não votando na Evânia. Mas eu estou feliz porque o mesmo respeito que eu ganhei das pessoas, que eu entrei na campanha, esse mesmo respeito eu saí. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL